A Guarda Municipal cuidando da segurança dos blocos carnavalescos de Goiânia. A Guarda Municipal cuidando da segurança dos blocos carnavalesco. A Guarda Municipal cuidando da segurança dos blocos carnavalesco. A Guarda Municipal cuidando da segurança dos blocos carnavalesco. A Guarda Municipal cuidando da segurança dos blocos carnavalesco. A Guarda Municipal cuidando da segurança dos blocos carnavalesco. A Guarda Municipal cuidando da segurança dos blocos carnavalesco. A Guarda Municipal cuidando da segurança dos blocos carnavalesco. A Guarda Municipal cuidando da segurança dos blocos carnavalesco. A Guarda Municipal cuidando da segurança dos blocos carnavalesco. A Guarda Municipal cuidando da segurança dos blocos carnavalesco. A Guarda Municipal cuidando da segurança dos blocos carnavalesco. Mais uma vez eu vou aqui ressaltar o prefeito que olhe pela guarda municipal aqui de Goiânia que faz a segurança de todos os blocos carnavalescos e de todas as festas que tem na prefeitura de Goiânia Guarda municipal, fiscalização do trânsito e impulsão